Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez fazendo super dica para os amigos inscritos no canal. Dessa feita, pessoal, estou com ar-condicionado da GRI, capacidade 9000 BTUs, e a reclamação do cliente é que, do nada, o aparelho deixou de climatizar o ambiente, climatizar o quarto. De antemão, eu já vi que a unidade evaporadora está funcionando direitinho. A unidade condensadora só está funcionando o ventilador. O compressor tenta estartar, mas não funciona. Então, o que nós vamos fazer? Vou desligar a unidade evaporadora. O controle não está funcionando direito, então para desligar está um problema. Consegui desligar. Vou desligar o disjuntor e vou mostrar a parte de fora lá para vocês. Beleza, pessoal? Aqui está a unidade condensadora. Já desliguei o disjuntor. E vamos tirar a tampa ali da parte superior, porque aqui pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser cabo interrompido, pode ser oxidação no contato, ou então pode ser o capacitor danificado. Então, vamos tirar a tampa superior ali e vamos ver o que aconteceu. Beleza, pessoal? Consegui tirar a tampa lá de cima, mas não consegui visualizar a parte do capacitor, por conta da escada que é pequena. Então, eu pedi para pegar uma escada maior, até porque por questão de segurança, e para ter uma visualização melhor aí do capacitor. Pronto, pessoal. Estou aqui em cima da máquina já. Tá? A ajudante está aí embaixo. Posso mostrar você ou não? A ajudante aqui embaixo, olha. Mais tarde, o esposo dela vai ver ela segurando a escada, olha. Está vendo aí? Ali do lado, meu amigo, meu brother, cuidando ali da limpeza. Dá um alô aí, garotão. Daqui a pouquinho você vai estar no YouTube, viu? Todo mundo trabalhando aqui. Aqui todo mundo trabalha. Como vocês podem ver, o problema está aqui, pessoal. Olha para isso aqui, olha. Isso daqui, às vezes, acontece o seguinte. Aqui é uma zona de praia. Então, há oxidação no contato. A oxidação, ela leva isso daqui. Às vezes, acontece da corrente elétrica se elevar um pouco, e pelo simples fato do contato não estar muito firme no terminal, aí acontece isso aqui também. Aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que você vai fazer nessa situação? O capacitor aqui é um capacitor de 35 microfarand. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir o capacitor e pôr outro terminal aqui, olha. Porque nessas condições não tem como trabalhar, beleza? Vou tirar o parafuso daqui e volto já com vocês. Pronto, pessoal. Já troquei aqui o capacitor, tá? Eu sempre passo essa fita isolante aqui, tá? Para proteger mais os dois contatos, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou fixar a tampa superior, pondo-a no lugar novamente. Pronto, pessoal. Já fixei a tampa no lugar. Descendo aqui a escada, eu vou mostrar para vocês aqui a situação do capacitor. Quanto tempo você tem esse ar-condicionado, filha? Dez anos. Dez anos já. E não está com nenhum ponto de ferrugem, aparentemente. Eu vou mostrar uma situação para vocês, pessoal. Olha aquele ar-condicionado lá em cima, olha. Vocês estão vendo as condições que ele está instalado? Totalmente com a parte do ventilador colado no telhado. Olha para isso aí. Então, voltando aqui para o aparelho da nossa amiguinha. Nenhum ponto de ferrugem. O aparelho da GRI. Você sabia que a GRI é a maior fabricante de ar-condicionado do mundo? Ela é. É a maior empresa no ramo aí de refrigeração. Entendeu? Se for comprar um ar-condicionado, eu aconselho comprar os da GRI. Mas isso é opcional. Tem gente que não gosta, tá? Está aqui, pessoal. O capacitor. Olha para isso aqui, olha. Nessas condições aqui, só outro, tá? Então, na hora que o esposo dela falou para mim, eu já sabia o que é que era. Então, na hora, eu já comprei o capacitor e já me dirigi aqui para a residência. Então, vamos funcionar o aparelho, então? O controle está aqui do lado? Vamos funcionar o aparelho para ver se realmente o compressor vai funcionar. Se não funcionar, certamente o compressor foi para o pau, tá? Mas, normalmente, esse tipo de problema daí é só o capacitor só. Espera ela funcionar aqui o aparelho e vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Está funcionando já. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa máquina não é uma máquina inverta, é uma máquina on-off, tá? Ventilador funcionando. Deixa eu ver se eu pego um ponto aqui para mostrar para vocês. A linha de expansão. A isolação aqui já está um pouco, olha. Se está dando para vocês verem, está condensando aqui já. Espera ela funcionar mais um pouquinho, mas a carga de gás está boa. Porque a linha de sucção está geladinha. E é isso aí, problema resolvido, tá? Era só o capacitor mesmo. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Não é isso mesmo, amigão? É isso mesmo. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.